Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui todas as skins do novo personagem do Overwatch, que é a Moira. Vamos ver aqui as skins, vamos ver os emotes, as poses. E finalmente, vamos ver a arma dourada dela, que eu quero mostrar pra vocês. Meu Deus, vocês vão se surpreender com a arma dourada dela. Então vamos começar aqui com as skins. Essa aqui é a skin clássica dela, que todo mundo já conhece. Ela tem esse negócio roxo, que dá cura e também suga dos inimigos a cura, né? Ficou bem legal esse personagem, cara. A gente também tem aqui, eu vou deixar as lendárias por último. A gente tem também a Ardente, que ela vai ficar vermelha com amarelo. Interessante essa skin, bem chamativa. A gente também tem a Real, que é roxa com um azul meio água, um verde água. Selk, que eu não sei o que que é, mas é verde, um verde água. É engraçado que a mochila nunca muda, né? Esse aparato que ela tem nas costas aqui nunca muda, esses canos. Whisky. Não sei como é que se fala também, mas amarela. Bem feia essa skin, né? Bem estranha. A gente tem também a Ornada, que é um verde esquisito também. Pálida, que na minha opinião é uma das melhores. E ela nem é lendária, e é uma das melhores na minha opinião. O cabelo ficou branco, combinou bastante. Bem legal, ficou interessante com o roxo, o branco com o roxo. Gostei. Aí tem Ministro, que eu achei bem bizarra, não compraria. A gente também tem Oasis. Cara, não muda quase nada, ganhou um douradinho só e só. Bem pouco. Aí as duas que eu comprei. A Glamour, que eu achei bem legal. As cores, né? Ficou bem chamativo. E também a Lua. Foi as duas lendárias que eu comprei, que eu achei bem interessante pra ela. Então, as melhores skins na minha opinião. Glamour, Lua e Pálida. São as melhores skins na minha opinião. Aí de emotes, cara, ela tem esse aqui, mostrando o orbzinho. Tem o Aguardando, que é o emote de sentar. Ao seu dispor. Ela faz uma irreverência. Dar e tirar. Ó, ela dá a cura e tira a cura. Intrigante. Que ela começa a rir. E venha aqui, que ela dá a chamadinha com o dedinho. Isso aí. Poses de vitória, ela tem quatro. A heróica. A com os orbs. A pensativa. E a pomposa. As falas eu vou deixar pra depois. Sprays, eu vou mostrar o bonitinho e o pixel dela. Esse aqui é o bonitinho. E esse aqui é o pixel. Tô mostrando as coisas mais interessantes, tá galera? Tipo, não tô mostrando tudo porque, né? Agora, as apresentações de destaque. Essa aqui é a heróica. Tem também coalescência. Temos também desaparecimento. E transformação. Transforma a cura em dano. O que que falta aqui, galera? As falas, né? Vou deixar... Vou falar agora pra mostrar as falas. Que hipótese interessante. Mente vazia é a oficina do diabo. Você é genial. Estou trabalhando. Estupidez não é um direito. Grandioso. Ah. Já acabou? Olha o seu estado. Pensou o quê? Uma mão dá e a... Você gosta... Uma mão dá e a outra tira. Você gosta de se arriscar. Galera, então vamos ver aqui agora a arma dourada da Moira. Eu tenho algumas skins douradas que eu não gosto no jogo. Por exemplo, a do Genji, que eu acho meio desnecessária. Porque é muito pequenininha. Também da D.Va, que muda só a mãozinha ali do Mecha. Mas, olha essa arma dourada da Moira. O que que é isso? Ela ganha dois braceletes dourados. Ou seja, não muda a mão inteira dela. Não muda as unhas. Como falaram que ia ganhar as unhas douradas. Não muda esse negócio aqui atrás. Que a gente achou que isso aqui tudo poderia ficar dourado. Ia ficar bem legal. Só que não, galera. É só o bracelete. Na minha opinião, é a pior... A pior arma dourada até hoje. É essa aqui. Porra, um bracelete, velho. Tipo, quem que vai comprar essa arma dourada? Eu acho que só vai comprar quem não tiver mais arma dourada pra comprar. Tipo, já tem todas. Ou o cara gosta muito do personagem e é main. Tipo, joga sempre com ele. Porque senão eu não compraria, sabe? Tipo, eu achei muito pouco, sabe? Eu queria que eles mudassem esse aparato todo nas costas dela pra dourada. É que nem o Torby, galera. Tipo, eles mudaram a arma dele. Mas a torreta não é dourada. Tipo, na minha opinião, a torreta tinha que ser dourada. A simetra, as torretas dela tinham que ser douradas. Mas não é. É só a arma. Então eu achei meio estranho. Eu não sei se eles podem mudar isso no futuro. Mas muitos personagens eu não concordo com a arma dourada. E esse aqui eu também não gostei muito. Mas deixa aí sua opinião. O que você achou? E se você for novo aqui na central, se inscreva pra não perder os próximos vídeos, ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Falou, fui! Falou, fui!